Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Resident para o canal. E é pessoal, nosso último vídeo, né? Enfrentamos lá o Jack, né? Sofremos ali e tudo mais, mas conseguimos aqui a cabeça do cachorro, né? E agora que eu vi que até medicamento a gente conseguiu sobrar ali naquela ação ali toda, né? Então foi bem demais. A cabeça do cachorro, pessoal, por enquanto, eu quero deixá-la guardada aqui, tá? Eu quero deixá-la guardada aqui, onde tem mais cartucho de escopeta aqui, ó. Eu não sabia, não sabia não, nem me liguei, né? Psicoestimulantes, eu acabei gastando um troço desse, né? Ah, beleza. Eu quero voltar lá embaixo, pessoal, primeiro, dar uma olhada, né? Pra não ser se eu uso um medicamento. Bom, acho que eu vou usar um medicamento, tá? Vou usar esse aqui. Eu vou usar manualmente pra usar o mais fraco aqui, né? Que a gente tem. Beleza, gente. Ficar assim totalmente recuperado. Obtenha três cabeças caninas, né? E abra lá o quintal, né? Beleza, a gente conseguiu fazer isso. Só que eu quero lá embaixo dar uma olhada, ver se eu deixei alguma coisa pra trás. Essa véia não tava. Essa véia tá fazendo aqui agora. Tá me tirando, né? Vamos descer ali rapidinho. Dá uma olhada. Eu me lembro que tem uma pólvora lá embaixo que eu não peguei, tá? E eu quero ver se a... Se o véio tá lá embaixo. A gente se defende. Beleza, aqui ali tinha, ó... Acho que a gente matou. Essa porta aqui ainda continua trancada? Tá trancada pelo outro lado. Beleza, né? Só quero chegar lá embaixo. Só aquela véia ali... Já mudou alguma coisa, né? Só passar por aqui, ver se a gente não deixou nada por aqui. Beleza, aí a gente vai lá abrir o quintal, né? Se por acaso não tiver nada... Vamos lá abrir o quintal. Aqui eu não deixei nada pra trás. Pelo jeito, não. Beleza, né? Aqui nessa sala... Também não deixei nada pra trás. Tá o pedaço do corpo do Jack ali no chão ainda? Tá ali ainda, né? Eu só quero entrar aqui. Ver se eu não deixei nada aqui. Se tinha alguma coisa pra gente tá pegando por aqui, né? Que eu tenho deixado pra trás. Beleza, aqui não abre. Aqui eu cheguei a olhar, né? É bom voltar e verificar os locais, né, pessoal? É sempre bom fazer isso. Ainda mais que eu não conheço o jogo, né? Tá escuro pra vocês, mas... Aqui o corpo aí do... Policial, beleza. É, só tem aquela pólvora lá embaixo, eu acho. Ali atrás, tá? É que eu não sei se cheguei a mostrar pra vocês, né? É porque... E uma daquelas tentativas, eu cheguei a vir aqui atrás... Eu acho que até já peguei, já. Aqui, ó. É que naquelas tentativas que eu tava tentando, tentando... Eu cheguei a descer aqui, tá? Por isso que eu sei que tem essa pólvora aqui. Eu acho que só a pólvora mesmo que tem. Aqui tem mais uma porta daquelas com... Negócio da cobra, ó. Tem várias portas dessas, né? Pra gente conseguir essa chave... Vai tá dando aí bastante coisa pra nós. Beleza, o negócio é pegar a terceira cabeça de cachorro... E voltar lá embaixo... Essa porta aqui é a que a gente veio, né? Aqui ela se fecha, né? Atrás da gente. Beleza, vamos lá. Vamos acelerar. Acelerar pra gente chegar lá. Aquela véia ali... Essa véia do nada tá nos locais, né? Como é que ela chega ali sozinha que não é, né? Beleza. E vamos lá, gente. Duas cabeças a gente já colocou lá, né, pessoal? Agora vamos colocar a terceira. A porta vai se abrir, não sei. Fazendo pra gente sair lá pro quintal. A véia tá ali ainda, tá, né? Beleza. Deixa eu só chegar aqui. Acho que eu vou guardar essa pólvora. Beleza. Guarda essa... Essa pólvora aí e pega aqui a terceira cabeça de cachorro, né? E vamos lá. Tchau, véia. Tá aqui a... Porta aqui. A gente já tá na sala, né? Beleza ali, ó. Já tem duas. Vamos esperar que vai acontecer alguma coisa aqui, né? Vamos lá. Destrancou a porta? Beleza. Agora a gente consegue sair pro quintal, né? Pá. Conquista desbloqueada. Escape para o quintal. Explore o quintal agora, né? Tô vendo o que tem de missão pra gente tá fazendo. Agora temos que explorar o quintal aqui atrás de alguma coisa. Vamos lá, né? Aqui, achamos já uma moeda antiga. Não sei pra que servem essas moedas, né? Já temos algumas. Aqui, vamos ter que ir olhando pelos cantinhos aqui. Ver se a gente encontra alguma coisa. Beleza. Essa casa aqui. O quintal é mais sinistro do que a... A casa. Beleza. Vou olhar por aqui primeiro, né? Alguma coisa vai acontecer aqui. Aqui, isso aqui, a gente entra ali dentro. Beleza. Pra aquele lado não tem nada. Aqui tem outro baú. Tem um local de salvamento aqui pra nós, ó. Beleza. Que bom que eu posso guardar essa moeda. Aquele alicate nosso, a gente perdeu ele. Acho que sim, né? Tá, aqui tem um lugar pra salvar. Mas eu não vou salvar o jogo agora, acho que não. Eu vou salvar aqui. Beleza. Deixa eu só salvar aqui rapidinho. Sobre escrever dados salvos, né? Uma coisa acontecer, alguma coisa... Tá, salvo o jogo. Usar o canivete. O que que tem ali dentro? Asteróides aumenta. Beleza. Teria que ter alguma coisa pra conseguir alcançar ali, ó. Não. Aqui tem mais também, né? Mais esteroides. Alguma coisa aqui que a gente tem que colocar aqui pra tá conseguindo, ó. Três, cinco. Aqui na geladeira tem alguma coisa pra nós? Não. Só abrir a porta e não tem nada. Aqui tem uma foto. Parece o Jack, né? É tarde demais para eles. Beleza. Mais uma moeda. Ah, aqui tem mais uma arma ali dentro. Pra isso que servem as moedas, ó. E acabei de gastar uma à toa. Descobri pra que que servem as moedas já. Só que eu acho que vale mais a pena, eu acho. Talvez liberar um esteroide desse. E tá na mão já com um ali. Pra se a gente precisar, né? Pegar todas aqui. E vamos liberar um desses esteroides aqui, ó. Beleza. Agora eu já sei pra que que servem as moedas antigas, né? Beleza. Se a gente precisar. Se a gente precisar. Deve ser da Zoe. Beleza. Só vasculhando, sutiando a Zoe. Beleza. Deixa eu só guardar esses esteroides aqui. E guardar as moedas aqui, por enquanto, né? Arma de mão quebrada. Pra que que serve uma arma de mão quebrada? Não sei, né? Se tá quebrada. Mas poderia ser consertada com kit de reparos. Beleza. Arma de mão. Deixa eu só guardar aqui, né? Show de bola. Aqui dentro estamos conseguindo bastante coisa até, né? Vamos lá. Vamos lá ver se tem mais alguma coisa. Olhando todos os cantos. Hum. Fita cassete. Mas eu não vi nenhuma fita aqui por cima, né? Será que tinha alguma aqui eu não vi? Aqui tem uns papéis. Estou sentindo meu corpo cada vez mais estranho. Logo vou ficar que nem meus pais. É tudo culpa dela. Será que devo fugir? Não, não posso. Se ela descobrir, eu morro. Aquela mulher que estava com ela, Mia, sabe de algo. Se eu tivesse o soro, poderia me curar. Preciso descobrir mais. Beleza. Tem mais nada. Aqui tem a foto. Estou dando uma olhada aqui, né? A gente precisa achar uma fita ali para estar olhando ali, provavelmente. Olhar por debaixo aqui. É, mas aqui eu acho que não tem a fita, né? Tem fita nenhuma aqui. Não, acho que eu já olhei tudo, né? Aqui tem o telefone. Não adianta nada aqui. Se ele não tocar, não adianta eu atender, né? Desliga aí. Vamos lá. Vamos explorar um pouco mais o quintal, né, pessoal? Velocidade de recarga. Velocidade de recarga aumenta indefinidamente. Aquele ali de cima eu nem vi o que era, né? Será que tem esteroides diferentes? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Muitos músicos aumentam a vida máxima. Efeito dura indefinidamente. Beleza. Acho que é o mesmo daquele que a gente usou, né? Show de bola. Vamos sair no quintal novamente? E acabou de tocar o telefone. É a gente sair fora. Você conseguiu. Você foi o primeiro que vi chegar tão longe. Então o que você precisa que eu faça? Você vai me ajudar a sair daqui? Sim, mas escuta com atenção, então. Minha família e eu, nossos corpos estão contaminados. Não posso deixar o local se não eliminar isso. Mesma coisa pra Mia. Tem algum jeito de eliminar isso? A gente precisa do soro. Ele deve eliminar essa coisa do corpo, seja lá o que for, desde que você esteja contaminado. Tá bom. Onde o soro tá? Se eu soubesse onde tem um, já tinha ido faz tempo. Mas eu acho que a minha mãe escondeu algum na casa antiga, em algum lugar. Então, se nós conseguimos isso, posso ajudar a Mia a cair fora. Eu também posso. A casa antiga foi perto da água. Não dá pra errar, certo? Só espero que você consiga lidar com a Mia. Toma cuidado. Eles estão te procurando. É, a gente tem que conseguir o soro, né, pessoal? Investigue a casa antiga em busca do soro. É, mas eu vou investigar o quintal aqui primeiro. Ela falou aí que eles estão me procurando, né? Pra eu tomar cuidado. Aqui é a casa que a gente tava, né? Beleza, aqui. Aqui não tem nada. Olha que tem alguma coisa. Olha lá. A faquinha aqui não... Não vai adiantar eu fazer isso com a faquinha, né? Eu tenho que conseguir alguma coisa aí pra fazer um número ali, ó. Que falta. Tá? A gente tem que fazer alguma coisa com a faquinha aqui que falta. Isso aqui não abre. Mais uma coisa trancada que a gente não consegue abrir. Tem várias lá dentro da casa lá também. A gente não consegue tá abrindo. Provavelmente se a gente fizer isso aqui, a gente abre aquilo ali, hein? Eu acho, né? Cortador de grama. Vamos lá. Vou dar aquela verificada no... No pátio aqui. Suplementos. O que que é isso? Pílula que afeta o sistema nervoso não pode ser usado como estão. Transforme-se em medicina antes. Suplementos fluidos, né? Pra tá fazendo isso aqui, ó. Neuro-projéteis. Para o lança-granadas. Um veneno poderoso que afeta o sistema nervoso. Beleza. A gente sabe fazer coisas novas, né? Isso é a cabeça do manequim, né? É. Aqui a gente não consegue abrir essa... Selecione o item para usar. Essa porta aqui a gente não consegue tá abrindo. Beleza. Se tá trancada pelo outro lado, aquilo ali. Aí vamos lá. Tô dando uma verificada boa aqui no pátio, né, pessoal? Eu não quero ir atrás lá. Negócio da casa antiga agora. Só verificar aqui mesmo. O que que é isso aqui? Pólvora. Olha, ó. Tem que verificar tudo que é cantinho, né? A gente tem que encontrar fluido. Pra gente poder tá fazendo mais munições. Aqui não, beleza. Aqui, né? Aqui a gente desce. Eu acho que é pra casa antiga ali, né? Que isso eu quero tá fazendo aí no próximo vídeo, né? Aqui eu já verifiquei tudo. Aqui também, né? É só ali por cima que eu não andei. Deixa eu ver aqui por cima se tem alguma coisa. Beleza. Aqui não tem nada. Dá uma verificada ali naquele canto, né? Beleza. Nesses jarrinhos ali não tem nada. Olha aqui, ó. Ervas. Mais pólvora. Não adianta tá achando tudo isso e não achar fluido, né? Não adianta nada. Beleza, né, pessoal? Acho que o vídeo de hoje, vou deixar por aqui, né? A gente tendo saído aqui até o quintal. Agora a gente consegue tá salvando aqui fora do quintal também. E no próximo vídeo a gente vai ali investigar. Olha aqui um fluido aqui, ó. Beleza. Tá, só abre a porta. Tá? Por enquanto eu não vou fazer nada, tá? Fluido, nem munição, nada disso. Que eu não sei, tá? Que que a gente precisa mesmo. Pra não abrir ali. Pra abrir meu inventário em vez de abrir aqui. Beleza. Eu tenho um medicamento. Eu tenho algumas munições, né? Então isso aqui eu vou guardar aqui por enquanto, tá? Já no próximo vídeo a gente vai lá. Se precisar de coisa aí a gente faz, né? Mas isso é, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilha o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooou. Fooou.